Música Vento e calmo foge o dia Já a tarde se apagou Ó que paz e que alegria Pois o sábado chegou És bem-vindo, és bem-vindo Santo dia do Senhor És bem-vindo, és bem-vindo Santo dia do Senhor Nesta hora de rodança Lembra o Deus que nos criou Pois o dia de lembrança Nosso Pai santificou És bem-vindo, és bem-vindo Memorial da criação És bem-vindo, és bem-vindo Memorial da criação Nesta hora de harmonia Lembra o Deus que nos salvou Cristo lá na tumba fria Neste dia Neste dia descansou És bem-vindo, és bem-vindo Memorial da redenção És bem-vindo, és bem-vindo Memorial da retenção Música E aí